Gente, eu não acredito, o Mão de Mils foi no café na casa da Manarita. Ah não, olha só, o nosso diácono aqui. Esse aqui é dom do Mão de Mair, irmão. Hoje foi demais, a Manarita demorou para chegar e o Mão de Mils falou, vamos fazer café, vamos fazer café. Ele está fazendo café aqui, e vai ficar bom o cafezinho ainda. Eu não tinha mais a medida do café, mas deu a medida. Vamos ver como vai ficar o seu cafezinho, Deus abençoe, até o Mão de Mils. Hoje o Mão de Mils chegou aqui, na casa da Manarita, ela não está, foi fazer o café. Agora a Manarita chegou, a Manarita vai tomar o cafezinho que o Mão de Mils fez. Eu só quero que vocês avaliem o café, viu? Cuidado para não queimar a boca, dar uma assopradinha, e vai experimentar, vai falar como está bom esse café. Eu gostei tanto desse negócio aqui, que eu vou até tomar um cafezinho. Aqui os copinhos limpos aqui. Está bom o café, Manarita? Está quente. Está quente? É a Manarita, está quente. Não vai queimar o beijo, pode ficar o dia inteiro pinicando. Está muito bom, está ótimo o café. E agora? Parabéns, passou no teste. Passou no teste. Minha esposa vai ficar tão contente, porque eu não falo de café. Vai, Manarita, dá outra bicada agora. Quando chega lá, ela vai falar, bom, aqui você não faz, mas lá você foi fazer. Mas agora eu quero falar que eu vou mostrar esse vídeo para a minha esposa. Meu amor, essa serva de Deus é dona dessa casa, os irmãos estão com muito amor aqui. Eu cheguei de cedo aqui hoje, amor, e ia fazer a minha caminhadinha, mas vou lá visitar a casa da serva de Deus. Aí cheguei aqui, deu mão a Ismael com esse amor dele, nós colocamos água no fogo aqui, foi feito o café, e as irmãs chegou e está para o farol. Então eu vou fazer café para você também. Glória a Deus. Aí eu alegrei as irmãs e elas. Glória a Deus, Deus abençoe, tá? Bom, levou mais ou menos uma meia hora para nós achar as coisas na casa, mas achou, né, irmão? Achamos açúcar, achamos coadro, achamos pó, ficou tudo certo. Fizemos um movimento aqui, Deus abençoe, preparamos para a casa. Glória a Deus, Deus abençoe, tá? Eu quero trazer você na casa dela depois de prontinho lá dentro. Glória a Deus, aí, que vença. Glória a Deus, tá bom. Aí é mesmo, aí. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, viu? Glória a Deus.